Não pés no chão, continue conosco! Esse monumento aí se encontra na frente da sede da XCMG A maior indústria de tratores e maquinários para a construção civil e mineração do mundo É chinesa Fundada em 1943, chegou no Brasil em 2014 E esse robô virou ponto turístico aqui na cidade de Pouso Alegre Gerando 3 mil empregos direto Falto no momento Pouso Alegre Estou em frente à empresa de tratores XCMG Chinesa aí A empresa essa é especializada em máquinas pesadas Para a construção civil e mineração Pouso Alegre com seu grande distrito industrial Pouso Alegre que é o quintal do Zé Carlinho O canal do Zé na Estrada passa lá mineiro gente boa demais O Zé Carlinho do canal Zé na Estrada A volta do Zé na Estrada passa lá mineiro de Pouso Alegre A volta do seu trovão azul 11 e 13 Eita Carlinho, estamos perdidos por aqui em Pouso Alegre Estamos chegando no importante cruzamento Importante cruzamento a Fernão Dias O canal é Pés no Chão Por Marcelo Miranda Escreve aí Ativa o sino de Jorrinha Rodovia Federal Fernão Dias É what we are going to call you Tratou o final Tudou A gente está se tänker Enceiga Olha Ativa o dia Fim A gente estárando Mais É, a rodovia Fernandinha, a rodovia pedagiada, pessoal. Faz com asfalto e deixa a desejar, nem coxa de retalha, tem hora que a casa for lavando, quer descorregar a capa da boca, nem casilha da boca. Chega doer o rim, por ser pedagiada, era pra ser bem melhor, né? Mas é a realidade das rodovias de Minas Gerais, viu? É muito difícil uma rodovia mineira com asfalto bom. Ah, mas você é paulistano, não tá metendo palma no ministro. Não, a família toda é de Minas. Eu sei o que eu tô falando, tá? Mais de 30 anos eu viajo em rodovias mineiras e as condições asfalcas, ela é muito difícil. Estamos chegando aí, um entrancamento muito importante, logo à frente, na cidade de Pousa Alegre. Totalmente à esquerda, nesse cruzamento. Toque de Cal, Galvena. Totalmente à direita, Itajubá, São Lourenço, Cristina. Na saída 850. Nós continuamos em frente. Belo Horizonte, em frente. Labras, em frente, Betinho, em frente, Pontagem. Voando baixo na Fernão Dias BR-381. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá A uns 24 Á Beatles Daqui A terra natal do Pelé O gete do futebol E o que tem uma piadinha sem graça lá da cidade Sabe como executar um mineiro de três corações Contratando um matador E três pontas o aia Voltamos já pessoal Aguardem aí cenas do desenrolado do capítulo Voltamos aí pessoal, estamos chegando perto de Três Corações São Tomé das Letras, Caxambu, direita Saída 756 Varginha, Três Pontas 756B É pessoal, olha aí o Pelé, olha o Pelé Falei pra vocês Três Corações, Três Pontas, é vizinho Estamos aqui na frente das fertilizantes Erend Desde que Ardão era menino, existe isso daqui, viu Distrito industrial de Três Corações Temos aí um crédito centro de distribuição à esquerda Os silos aí de grãos à direita É o agronegócio impulsionando a economia do país Olha as condições desse asfalto pessoal, olha a pavimentação, olha Igual aquela música, né Coxa de retalho Aquela coxa de retalho que tu me testes É, o negócio tá feio Final dia E é pedaleada Olha o preço, olha o preço do etanol Diz o 447, gasolina R$ 6,5 É, gente A defesa R$ 6,5 a gasolina aqui no sul mineiro Café, terra do rei no topo do morro O canal é pés no chão Olha o dedê aí da cometa Indo pra Sul Paula Cheirinho de café invadiu aqui, rapaz O pódio de cargo 815 Dirigido pelo Josar O horário agora é 16 horas Olha o tanque de guerra aí Olha o Zé Carlinho Olha o tanque de guerra Zé Carlinho mostra muito essa região Canal Zé na Estrada Passa lá, inscreve lá Amigo da gente aí Mineirinho, gente fina Seu 11 e 13 Provão Azul E aí Amém. Olha os 30 metros aí, pessoal. Caminhão para mais de metro. 460 FH. Lavra, 74 km. Perosante, 280 km. É isso aí. Entardecer na Terência. O sol já está querendo ir embora. Eu agradeço a todos vocês aí. Inscritos que sempre comentam. Sempre participam aí. A todos vocês. Nesse vídeo aí. O Marcelo dizendo que ela faz um consulto na Menina Gerais. Estamos passando lá de outra empresa de café. Carmo... Carmo Cufis. Faltem sempre traga mais gente, pessoal. É só puxar a cadeira. A gente põe mais água no feijão. No canal Pé no Chão. Escreve aí, ativa o sino. Ok? Uma boa semana para todos. Vou finalizar aqui com esse belo pontinho. Passando à esquerda aí. Vindo de Fortaleza. Pontijão. Uma São Paulo. Sentindo o contrário. É, gente. Haja traseiro, hein? Fortaleza, São Paulo. Não é fácil, não.